Fala seus maldiagramados Bezzi, depois da gente popularizar kits como Topzera, como Cirandeiro, Tiozão do Corolla, agora Vejinha quer ser nossa concorrente, popularizando o kit Faria Limers. Ah é, eu direi que acabei de voltar da Faria Lima, para quem não conhece, Faria Lima é uma das grandes avenidas aqui de São Paulo, que concentra todos os ricas, todo o pessoal da economia, todos os fãs do Paulo Guedes estão lá, ações, investimentos, seria a Wall Street ali de Nova York, né? Mais ou menos, um Vale do Silício com Wall Street, porque tem o mercado financeiro, mas também tem as empresas de tecnologia, então o grande PIB de São Paulo está concentrado na Faria Lima, as pessoas que são melhores remuneradas na cidade estão lá, mas também podemos dizer que são as pessoas que trazem grandes histórias, histórias de humor involuntário maravilhosas, que a Vejinha, que agora é uma revista que não é mais vendida junto com a Veja, né? Era tudo que o brasileiro precisava. O mercado editorial clamava por isso e agora estamos aí sendo atendidos. Agora vai, vai, editor Abril, caloteira. Bezinha, a matéria começa maravilhosa, dizendo exatamente aquilo que eu disse no começo, que é o Vale do Silício brasileiro, Condado, Bolha, Ilha da Fantasia. Os apelidos se multiplicam no novo coração empresarial da cidade. É incrível isso, porque eu moro aqui há 34 anos, você há 45, e em algum momento da sua vida você ouviu algum desses apelidos para a Faria Lima? Não, cara, o único apelido que eu tenho para essa Faria Lima são os berrines. Porque eu ia muito em show, e aí tinha essa galera que saía do trampo, né? E aí ficava dançando, ficava muito louca no show de rock. E eu fico imaginando que no dia seguinte, eu ia chegar lá. Caçadaço, cobreia. Show de rock ontem. Rock pauleira, que tipo de rock? Full Fighters. Mas isso também demonstra que a minha e a sua realidade está distante da deles, né? Porque isso parece apelido autoimposto, que só eles sabem ali, entendeu? Dentro do nicho deles falando, vamos para o Condado da Faria Lima. Porque eu, na minha permanência e residência de 34 anos na Zona Leste, eu nunca ouvi falar disso. Mas se eles podem, eu posso também. Vou começar a me auto-intitular Radial Lester. Eu Zona Lester. São aquelas pessoas que na sua cidade você pode observar, assim, que andam em grandes avenidas, de patinete. Eu fico imaginando que muita gente deve cair desse patinete. Ah, cara, uma pessoa vestida em roupa social caindo do patinete é engraçado. A gente pode desejar isso sem ser maldade. Eu não quero que o cara morra. Eu quero que ele rasgue a roupa e tudo bem, entendeu? Vamos parar de comer politicamente correto, é engraçado. Para quem não sabe também, vamos colocar alguns dados. Está na matéria aqui, entendeu? A Faria Lima tem 16 mil pessoas trabalhando e movimenta 5% da economia da capital de São Paulo. Está vendo? A concentração de renda na mão de poucos. Isso é comunista, né? Isso é coisa de comunista. Deixa os caras serem ricos, encher o saco. Mas não venham para o meu bairro, nem saiam de lá. Ali você tem o Paulo Guedes, é 100% Paulo Guedes a Faria Lima. 100% Paulo Guedes. Inclusive, Paulo Guedes, grande representante do baixo clero da Faria Lima. Eu não sei nem chegar na Faria Lima sem o Waze. Vou te falar a verdade, viu? A matéria também fala sobre o gasto médio nos restaurantes, né? Quanto você gasta, Helder, um PF? Ontem eu bati um por 20 reais. Cara, já achei... Está meio caro, é? Está meio caro. Dá para comer um PF bom, num lugar que você sabe que não tem salmonella, que não tem nenhuma doença transmissível na comida, por uns 10 reais a 15 reais, dependendo do lugar. Lá na Barra Funda tem, cara. Mas, no restaurante, se você pega um ticket normal de restaurante que fica em 35 reais da população, isso já é muita, galera. Já é bastante. Muita grana. Só que lá, o ticket de almoço, nos dias de semana, fica entre 45 e 110 reais, cara. Isso eu gasto no aniversário, quando eu chamo 10 pessoas para ir comer. E a Starbucks, o McDonald's. E ainda paga com dor no coração, assim, né? Não, a última vez, minha irmã teve que pagar aquele trem de pressão, quando eu vi que era mais de 100 reais. É, eu dei a matéria e explica quem são esses Faria Limers. Porque você pode estar perguntando, Ah, mas eu não vou para Faria Lima, nem quero estar. Mas ela fala o seguinte. Os Faria Limers, conforme o levantamento da Cognaths, é um universo predominantemente masculino, 65%. Nos escritórios, as mulheres ganham 18% menos que os homens. Ainda assim, as Faria Limers são mais empoderadas na vendida paulista. Os vencimentos dos homens são 50% maiores que os delas na paulista. Ah, olha só. Faria Lima é legal. Faria Lima, bacana. É mais um exemplo de como a esquerda quer colocar todo mundo no mesmo balaio, não é? Paulo Guedes aí, grande empoderador das mulheres, né, cara? E vale a pena procurar estágio. Você que está procurando estágio, que está difícil. Porque, segundo a matéria, um novato lá, sabe quanto recebe, cara? Quanto? R$2.500! Tá bom, tá bom. Tá bom pra caralho. Quase 50% a mais que a média do mercado. Sim. E ainda os olerites de analista superam os R$7.000. Os bônus também são gordos. Um cara de tecnologia com 3 anos de formado pode alcançar um ganho de R$1.000.000 em um ano bom. Mas aí eu acho que é um fake news, porque desde 2003 a gente está em crise, então ano bom não tem. Não, por Faria Limers. Faria Limers está, ó, pujança, governo Bolsonaro, Paulo Guedes. É, cara, estou acostumado com os Arikandu, eles lá é foda, a crise bateu forte. Ah, e os Faria Limers estão bem. E aí, Helder, como a Vejinha sempre faz e fazia na década de 80 e 90, se você é mais velho, você lembra assim, você vai ser personagem de uma história, de uma matéria da Vejinha, ou você vai ser ridicularizado? Sim. Por que eles voltaram a fazer isso nessa matéria do Faria Limers, com personagens, por exemplo, o empresário Henrique Breda, de 38 anos, é do que está ganhando 100 vezes mais do que você? Ah, com certeza, só tem 4 anos a mais. Henrique Breda, que é da Alaska Asset Management. Ah, que nome maior. É, eu não sei nem o que significa isso, cara. Nem consigo falar também. Esse Henrique Breda, ele é dono de um fundo que cresceu 564% desde 2016. Betino? Por conta da forte alta da varejista Magazine Luiza Magalu, cara. Não é Betino. Não. Você quer Betino? Ele é. Quando ele foi recém formado em engenharia naval e oceânica na USP, fez intercâmbio em Londres, trabalhou como garçom para aperfeiçoar o inglês e teve uma vivência fora do país. Ao voltar, envolveu-se de vez com o mercado financeiro e também fala que é um cara que trabalha muito, entendeu? Mas antes ele se frustrou com o banco. É muito grandão, entendeu? Eu não queria minha casa própria, eu queria minha Asset própria. É o novo projeto do governo que eu vi no Paulo Guedes. É por isso também. Em vez de minha casa, minha vida, minha Asset, minha vida. É por isso que eu não tenho minha casa. Eu tô buscando meu Asset. Pensa pequeno, velho. Asset parece o nome de carro. E aos 38, Breda avalia que a pressão das altas e baixas de ações já deixou suas marcas. Tem um cara de velho porque o mercado estressa a gente, Ri. Mas pra mim, nem é trabalho, é minha paixão. Quer dizer, 38 anos, vai morrer cedo, vai deixar uma herança pra mulher, provavelmente não tá ficando muito tempo em casa. Não transa. É o que toda mulher gostaria. Eu, se fosse mulher, adoraria que meu marido ficasse nesse rolê e morresse cedo e me deixasse uma grande herança como o Henrique Breda vai deixar. É um grande exemplo da produtividade brasileira também. Porque ele passa 11 horas no escritório, mas sabe pra quê? Pra falar bosta no Twitter. Aquilo que a gente disse, que tinha gente que votava no Paulo Guedes. É verdade. É verdade. Olha só o que ele disse aí, ó. Tinha um título errado. Votei em quem ia levar adiante a agenda econômica na qual eu acredito. Era o cara que tinha mais força. Se é pra você me dar um rótulo, pode me chamar de Paulo Guedes. Mas ele é um cara que ele não se aliena, sabe? De falar com o povão. Ele falou que o sorte dele não é na Faria Lima. Ele é um falso Faria Lima. O sorte dele é na bandeira paulista porque é mais barato. Pra quem não sabe, é tipo uma travessa, uma vielinha ali na Faria Lima. Que assim, o aluguel deve cair de 20 mil reais no metro quadrado pra 19.990. Mas ele disse que ali é bom porque ele não gasta dinheiro com nada desnecessário e que ele continua em contato com o povão. E o que é isso? Cara, tem um sujeito aí com um nominho que só pode ser inventado. Por quê, cara? Pablo Spire. Parece personagem mesmo, né? Não é possível que seja o nome dele. Geralmente, o pessoal que trabalha na Faria Lima tem esses nomes com bastante consoante, letra dobrada. Até porque o Pablo Spire não é operador da bolsa. Ele é um trader. Não pode falar esse português. É uma língua muito pobre. Por que ele se tornou um trader? Porque ele viu na adolescência o filme Wall Street, cara. Que incrível, que mostrava como eram escrotas essas pessoas. E ele falou, quero ser esse cara. É legal porque o filme desmistifica o pessoal de Wall Street como se fosse psicopata, sociopata. E ele falou, opa, é aí mesmo que eu vou me espelhar. E já nos anos 90, ele atendeu a GPG, corretora do atual ministro Paulo Guedes. Ele era muito direto, enérgico, ligava toda hora, acompanhando cada movimento de perto. Um gênio, elogia! Ele, na verdade, é quase um voyeur dos próprios funcionários. Não quer dizer que é gênio, ele é um chato. É um chato. E ainda ele fala, nunca estive tão otimista na vida. E o governo está saindo de uma das piores crises brasileiras. A economia se recupera de vento em popa. Em que país você vive, Pablo Spire? Faria Lima, não é o Brasil. Com certeza, cara. É outro país. É o condado. É o condado, cara. É outro DDI. Mas o Pablo, assim como o Breda, é um cara que tem uma história de superação. Ele, desde criança, fazia o quê? Ia lá no comércio da região vendendo empanadas feitas pela mãe pra ajudar no orçamento doméstico. Que história mais sensacional. Muito lindo. E hoje em dia ele lidera 110 funcionários que ganham bônus de um salário a mais no ano caso atinjam a meta. Eu já estou mandando meu currículo pra você, Pablo Spire. Tem um outro trader aqui, o Fernando Costa e Silva, de 43 anos, que ele diz o seguinte. É um dia a dia puxado. Temos gastrite, insônia, mas no fim a gente se acostuma. Cara, eu sei que a remuneração é até boa, né? Mas não parece uma romantização da morte lenta, assim? E aí tem aquele famoso pega-trouxa, né? Mas pega-trouxa pros pobres, pra baixo clero, né? Que os escritórios ali, eles lembram muito o que o Google fez, o Facebook fez. Que é aquela coisa divertida pra você passar 24 horas no trabalho, né? Só que do Google e do Facebook a matéria diz, deixa claro, que algumas coisas são oferecidas gratuitamente. Já nas empresas brasileiras não é bem assim. Um folhado sai por 12 reais. E um café sai por 4,50. Aí o dono da empresa falou o seguinte. Não, existem muitas pessoas controlando ali pra pegar e tudo mais. Depois a gente cobra. E até hoje não teve nenhum furto. Dá pra usar essa palavra furto quando um folhado sai por 12 reais, né, cara? Cara, a Annelisa, que personagem maravilhoso. A Annelisa aqui tem parentes, assim, muito famosos. O economista Edmar Baixa. E ela é sobrinha do cientista político Bolívar Lamounier. O que ela tá fazendo na Faria Lima? Não sei, né, cara? Mas também demonstra que às vezes ter uns parentes influentes por trás facilita seu ingresso na Faria Lima, não é mesmo? Por outro lado, eu acho que a Annelisa também se esforça bastante. Ela fala que não tem nem Netflix em casa. Porque se ela tiver Netflix, ela não lê. Ela precisa ler muito pra trabalhar como trader, pra trabalhar como integrante do mercado financeiro, né, claro? Ela diz que todo dia acorda às 4 da manhã, Helder, e pedala 50 quilômetros em um circuito entre o Parque do Povo e a ciclovia. Que bom, né? Você reclamando que tava acordando 4 e meia, hein? Pois é, por isso que eu sou pobre, né, cara? Sobre o Parque do Povo, é importante frisar que as pessoas usam ali como espaço de lazer com a família. E é muito legal porque a matéria fala que eles têm também uma forma de contratar as pessoas e diminuir, claro, o desemprego no Brasil. Eles têm seguranças que empurram os filhos no balanço, eles têm aquelas empregadas domésticas uniformizadas, e claro, também, eles usam o parque pra descartar coisas que eles não gostam mais, como perfumes caros e também cristais. Esvarosos? É, esvarosos. É, esvarosos. Cara, buscar, tem um Natal aí, não vai você, eu vou lá primeiro, hein? Sim, cara. Eu vou lá buscar perfume e cristais. É, eu vou também. Não, e você pode encontrar figuras maravilhosas como o Tiziane Pinheiro, o Cacá. Verdade. O Cacá frequenta lá, às vezes quando o Paul McCartney vem pra cá, pro Brasil. Aí sim é uma pessoa maravilhosa. É, ele foi lá no Parque do Povo também. Cara, e o dress code dessa galera é muito importante dizer isso, já que a gente tá falando aqui de galãs feios. É importante. A galera se veste, sabe com quem? Com o Alfaiate, que faz os ternos do FHC e do Dória. E a gente não vai poder ser um desses caras, Zélder, porque o preço dessas roupas sai um pouquinho do que a gente pode pagar e do que a gente paga normalmente nas nossas camisetas. Entre R$380,00 a camisa e R$9,00 o preço médio de um terno, assim. Aí ele diz que brinca com os estagiários que só será diretor quem fizer roupas comigo. O nome do cara é Augusto Vila Escusa. Camisaria Augusto, você aí que tá precisando ser diretor, precisa se dar bem na vida, vá lá fazer umas camisas com ele. Ó, fazendo um merchan de graça aqui, queremos pelo menos uma camisa pra cada um, manda aí, véi. É isso aí, né, Bezzi? Esses são os Faria Limers. É, a gente vai deixar a matéria aqui na descrição, né, pra você ler, tem muito mais coisa falando assim, né? É tudo muito maravilhoso. Já que a gente não é um desses Faria Limers, não podemos comprar terno, nos apoia pelo menos pra gente comprar roupa nova. Sim, sim. Pra poder pagar, né, a roupa dos nossos filhos. Verdade, cara. Tem o nosso apoia-se, o link aqui no primeiro comentário. E se inscreve, ativa as notificações, comenta. O que você acha aí desses Faria Limers? Você é um Faria Limer? Você quer ser um Faria Limer? Então não assista mais a Galãs Feias. Sim, vai pra outro canal. Vai lá no Twitter do Henrique Breda, vê o que ele fala. E pra todos vocês aí que ficam andando de patinete na Faria Limers, a gente só tem uma coisa pra te dizer. Não passaram.